CD Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará. Vamos lá, DJ Riammix, detona! O rock tá desviado, o grave tá pipocando Riammix tá tocando, tá tocando Riammix tá tocando, tá tocando Riammix tá tocando DJ Udiel Brabo, porra! Eu estou xereca, com a música, o todo eu sou Então orça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Eu tô rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Eu tô rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Bota que bota que bota que bota Oi, vai, DJ me bota Site Melody Brasil Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Se tu fosse Bill Grau não era ex, era su Se tu fosse Bill Grau não era ex, era su Se tu fosse Bill Grau não era ex, era su Sal, sal, sal Ele é foda e dá-lhe sal Ele é foda e dá-lhe sal Sal, 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 sal Vai mula, que doido, né? Pai mula, que doido E dizer Chiu, rapaz Estoura essa porra, DJ Endoida meu irmão, endoida meu irmão, endoida meu irmão DJ, eu já grabo, porra de caralho, toma de caralho Tá pegando fogo, tá pegando fogo Endoida meu irmão, endoida meu irmão, endoida meu irmão Endoida meu irmão, toma de caralho, toma de caralho Tá pegando fogo, história essa porra de DJ DJ Amix, o Espetacular Pra tudo essa pressão, pressão, pressão Pra tudo essa pressão, pressão, pressão Nós é bandida e bandida não namora, Meldi Nós é bandida e bandida não namora, Meldi Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Quem ir embora pôde embora Acerte o site Melod Brasil O site mais atualizado do Pará E se alguém descobrir aquele caso lá É que sou dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Hoje um destrói a família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi a 02 você Então para de falar que ele é cê Marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Então para de falar que ele é cê Marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo DJ Marcos Show O rei dos produções de Nova Tiboteu Marquinho Produções O jovem produtor do Estado do Pará Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Eu rezo com você que não pode gostar Uma foto com um amante se não vai acabar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Hoje um destrói a família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi a 02 você Então para de falar que ele é cê Marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Então para de falar que ele é cê Marido dos outros não é presente de Deus Calarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo DJ Marcon Show O rindo dos produtos Essa é a sua coluna Essa é a sua coluna Ô 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 Já falei que eu passo roupa e nunca ia ir qualquer Não sei se não, não sei se não, mas tu tá na minha mente Esse é o DJ Valdir Do already know, do already know I'm a better corner with the money on my finger She might get it bumpin on my wife or fuck up I already know, I already knew it, never wrote All I need to run, I need to run, I need to run Eh, fudido, marcolão, soldado furigoso Hoje você vai fudir, a oi guarde do do vôo É que a putaria rola, a rovinha sai feliz A tropa de chelameca, de um alé de pescente I'm a random broken in this auto, your school I'm a random strippers, I'm telling them do it works Do already, ready, make a run He's gonna make a turner, baby, turner when I turner Um, 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 um I'm a better corner with the body screaming, don't you Never sold it back, but look like I blow it, never wrote This gon' make me feel the way I turn it to my daughter Do already know, do already know I'm a better corner with the money on my finger She might get it bumpin on my wife or fuck up I already know, I already knew it, never wrote All I need to run, I need to run, I need to run, I need to run Eh, fudido, marcolão, soldado furigoso Hoje você vai poder, um, 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 um É que a putaria rola, é uma vença feliz A tropa de chelameca, de um alé de pescente I'm a random broken in this auto, your school I'm a random strippers, I'm saying Dali real mixing Mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei teu celular Tem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se cheirão de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque tem que ver a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem te faz, a quem te paga Quem bebe, o que brinde a sua cara e vou ver Você jurava e pediu perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Fiquei tudo por você, mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei teu celular tem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô no beco sem saída Porque tem que ver a minha vida e você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem te faz, a quem te paga Quem bebe, o que brinde a sua cara e vou ver Você jurava e pediu perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Pelo de Brasil, o site mais atualizado do Pará E eu sei que devo estar com ele agora Só de vale, nada é bem do céu Eu vou te ligar, nem procurar saber Fiquei à vontade pra me esquecer Hoje vou pensar que a minha vida eu sou agora Difícil é aquele par que você foi embora Eu fui ao dos papos até perceber O houve é uma noite maravilhosa sem você Toma sequência de vácuo 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 Esse é o DJ Paulinho E eu sei que devo estar com ele agora Pode, pode, não, meu beijo só Pode, não, meu beijo só Aqui é o DJ Real Mix Detonando muito som Soca com pressão, soca, soca com pressão Soca no rapetão, aí O que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão Soca, soca com pressão, caralho Soca no rapetão, soca, soca no rapetão Soca com pressão, o que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rapetão, soca, soca no rapetão Soca com pressão, caralho É BJ Meldy, a maior beat de todos os tempos DJ Real Mix O resto é o resto O que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rapetão, soca, soca no rapetão Exeguta com pressão, o que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão O que é o beat que vai me passar oitão O beat que vai me passar oitão Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque sou do corre E as pireia vem com as onibop E a da fusquinha porque tá de glock Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Então digo aqui, rajada, jeta que vem puxa no bonde DJ Lohan que tá tocando Que é o cintura ignorante Então vem mulher mal no bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher mal no bonde Dostando no bonde Trava, destrava Esproque o bagulho Irânia não transa, irânia faz amor Irânia não transa, irânia faz amor É socadão, é socadão, é socadão A AJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho VU- Moscú DJ Riando Pix Vai pra cima meu espetacularww Pero não", e você nem vê, não vê... Periquita, 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 periquita... É super Esquiday... Joga a mãozinha pra cima, joga! Oh! Ei! Oh! Ei! Aqui é DJ Real Mix! Detonando muito som! E aí Juntos! 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 O que é isso? Ah, baré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé Quer esquecer sua ex-mulé? Vem ficar baré, vem ficar baré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu recuto das poderosas Aí garçom, me presta sua dose do seu menor uíche Deixa elas à vontade pra fazer o estipetinho Ah, que gostosa! Isso é muito saliente, vendo ela dançar no paletê Uh, 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 uh Uh, 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 uh Um suso salis, salis Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Vem pro Cabaré, quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reto a boca da sua joia CDs de aparelhagens e site Melody Brasil Deixa aqui no seu sistema, hoje eu te levo pra cá Só não me arrumar problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto um compressão, então veja se prepara na rabatão mata Guata, guata com pressão Não vai, não vai, é sapato e bota a jaca Contra e me quero o gato balançando quando o Rulado em bater É, DJ Júnior Salles Toma no espeito, porra! Bota, guata com pressão 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 É o melhor que chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arrumar problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto um compressão Então veja se prepara na rabatão mata Guata, guata com pressão Bota, guata com pressão Bota, guata com pressão Não vai, não vai, é sapato e bota a jaca Contra e me quero o gato balançando quando o Rulado em bater Bota, guata com pressão Bota, guata com pressão Bota, guata com pressão Rock Dory, sou da comunidade, do bandido e sem miséria Moreno, tatuado, sou o mais brabo da favela Pés, pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés, pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés, pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Almeza todos os celos, paredão aí que o brabo chegou, hein DJ Ud é o brabo, porra Vem de mamar, de bandido, menos pra sair comigo Pra levar eu pro carro, chega a pedir com fogo, então Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou Que história é essa porra, DJ? Pés, pés, pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor DJ Ud é o brabo, porra A pedir o meu contato me chamou de gostoso Foi na sexta-feira, noite, eu tava no Rock Dory Sou da comunidade, do bandido e sem miséria Moreno, tatuado, é o mais brabo da favela Pés, pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pés que eu te dou, pés, chama-no de amor Pode viver, não está te jogando, não vai logo Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço do mundo vai aterrizar Não vou parar, não vou parar DJ Gohan que tá tocando Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostos Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar E cada teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço do mundo vai aterrizar Não vou parar, não vou parar DJ Gohan que tá tocando Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostos Não dá pra disfarçar E cada teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Pés, pega o meu toque Que a menina é brava e você vai Pode me perder A sua caixa da normal Pode me perder Agora DJ Gimian Mix Produzindo os CDs do site Melody Brasil Lá vai, fogo, rodo Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer soltero Molhares e gastar dinheiro Sem norte nem fim Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Que eu sosseguei E eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Salvar Boque 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 Lá vai fogo rodo Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Olhares e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Quantas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei De me encontrei Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Passei que eu era bastante Mas não fui pra você Tentei ser lugar a perder Eu fiz as coisas do sujeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Só sei que tu do outro E diz o porquê Que eu tava do tempo Passei um favor Então eu fui Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Mas não fui pra você Mas não fui pra você Tentei ser lugar a perder Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena No clube Passei os anos Do próximo estar Ludo que eu sei Então eu sei Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Eu senti, eu senti, eu senti Tem coreano indocente, mas não é Fazer tipo que sentia, mas não é Indocente, ninguém sabe como é Com esse bet no mundo vem pra decorar Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin Noida quer se envolver Ela falou que tá mal Que me pediu um chiclete e eu pensei em poder DJ, o tchau bravo, porra Ela com a boca no valor Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu vídeo Ela com a boca no meu amor Ela com a boca no meu amor Eu aqui só imaginando A verdade dessa mina é a mistura Ela recolha as talidades do meu chão Imagina essa filha da cura Yeah Ela jogou, e ela puxou A habilidade dessa mina é a pessoa Ela leva a bola, pega o merda, o meu jantar Imagina a sada merda fazendo mulher Desce, 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 pau-rau Desce, 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 pau-rau Lá vai, fogo, fogo Tem Coreia que não sente mal, é Fazer tipo de santinha, mal, é Indecente, muito sabe como é Conheci essa gente não tem pra decolar Colhei pra ela, deu match Ela jogou pro cab Em doida, quer se mover Ela falou que tá mel Que me pedia um chiclete E eu pensando em jogar Ela tá na boca no ignorante Ela tá na boca no registro Passando um alto fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze e não tinha leão Desculhasse o moço, respondeu virado o rosto Perguntou pra lá e vem me falar, corre seu picado Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é invadir Eu fui diferente, o lelê era médica Me dava no cacheta, no funk, nem a de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a vida, eles todos se cantou O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha, eu pego do Senhor Pocodinho, pinto dos novos, de cordão de ouro O brinjete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te chegar Sou um vaso valioso Pocodinho, pinto dos novos, de cordão de ouro O brinjete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te chegar Sou um vaso valioso É, BJ Júnior Salles Salles Toma no espérito, porra Passando o nosso fogo, parado o pop louco A marmita era quinze e eu tinha leão Né, júlia seu moço, respondeu virado o rosto Enquanto tá lá e vem me falar Qual é seu picar com o troco? Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, todo sangue pra louco Eu fui diferente, o lelê era médica Me dava no cacheta, no funk, nem a de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro aberto, eu escolhi ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Eu fui quase, eu passo na batalha e no tempo do Senhor Pocodinho, pinto dos novos, de cordão de ouro O brinjete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te chegar Sou um vaso valioso Pocodinho, pinto dos novos, de cordão de ouro Pocodinho, pinto uma hora de progresso pra me ativar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que pá de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à torra Pento marcha, vou buscar o que é nosso Vamos tá com o favelado, também pode Da risada, da cara, que é diferente Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar DJ Sanders, a referência em ritmos modernos Vamos lá, DJ Sanders Quase que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me ativar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que parra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à torra Pento marcha, vou buscar o que é nosso Vamos tá com o favelado, também pode Da risada, da cara, que é diferente Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar O site Melo de Brasil E o DJ deu o sinal O bagulho já tá doido Então faz cara de mal 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 Se tu bater de frente vai ser sal e colorau Sal e colorau Sal e colorau Se tu bater de frente vai ser sal e colorau 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 Mas se gostou de você Sal e colorau Sal e colorau É por você Que canto Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir Ao céu Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar O DJ Lohan que tá tocando Meu olhar distante O passar do ranc Vejo a te buscar Numa rancalota Te beijar sua boca Outra vez se amar Quanto mais o tempo passa Tal, tal Mais eu gosto de você Tal, tal É por você Que canto Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir Ao céu Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar O DJ Lohan que tá tocando A gente é combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Perdemos o ponto final Mas o final é sempre Qual você me faz voltar atrás O DJ Lohan que tá tocando A intenção de provocar O DJ Lohan que tá tocando O DJ Lohan que tá tocando Era pra terminar Quem disse que eu consigo Se a gente fez amor Como se fosse o último pedido Se a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Se a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tem resumido O corpo e o sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Tomé te lar To què la Vem, 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 vem Aitona é humanizada E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Vamos, se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Vamos, se fosse o último pedido E a gente fez amor Dois, sont Yes Vamos, vamos Ah, ah A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara Vou começar a cortagem regressiva, hein Um, dois, três Lá vai, fogo! A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara Acessa www.melodibrasil.com Uó, vai, fogo! I'm away already, don't move on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me, dancing with somebody A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho If you don't wanna believe me, anything can stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who, tried to, help me with the words, goodbye Though it takes some time to, survive you I'm better on the other side I'm away already, don't move on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me, dancing with somebody If you don't wanna believe me, anything can stop me Baby, crazy, thinking about the way I always get the afraid, change me, baby But you care where I can't, it's goodbye I'm away already, don't move on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me, dancing with somebody A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho If you don't wanna believe me, anything can stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now I don't know how CD, SiteMelody Brasil O site mais atualizado do Pará 분들 Eu era feliz, mas você não sabia Eu era feliz e não sabia, comia uma, duas, três, por dia comia fuma Não aguento mais ficar em casa, quero balada, putaria e cachorrada Vou terminar com a minha namorada, vou botar com a putaria e não quero saber de nada Quero botar nas treinadas, na bandida e na safada Bota, 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 bota essa safada Aproveita, avisa e para todas as quebradas, que em breve DJ Ruga tá de volta nas baladas Logo, logo tudo volta ao normal, porque tudo passa, entendeu? Explode, batulha, é desinvelte A maior gigante de todos os tempos Eu era feliz e não sabia, comia uma, duas, três, por dia comia fuma Não aguento mais ficar em casa, quero balada, putaria e cachorrada Vou terminar com a minha namorada, vou botar com a putaria e não quero saber de nada Quero botar nas treinadas, na bandida e da safada Bota, 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 bota Você quer ser que sobe em cima, vou deixar sua bunda ardendo Vou dar papapapá, papapá, 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 carai Vou dar papapá, 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 carai Vou dar papapá, 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 carai Vou dar papapá, 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 carai Você estou com o S de saúde Cheio de balada da cidade Tá mais sem uma tela, sem um choco Você tá pra na cama Tem o direito a tocar sua voz falando que E aí, tomei o S de saúde Cheio de balada da cidade Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Vai Luan, fode, fode minha bubana E pode me chamar de rainha Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha Vai Luan, essa coompetita E quando os dia tu faz assim É even lá me chamando Vai Luan, atualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luan Leva minha base em uma distinctura safa donada Isso é acima de mim Isso é tipo que eu gosto Vai Luan, foda minha base, fuma o que custa a onda Sei que tu é tradição, se tu é safadona Você é a fila de mim, deixa a briga, deixa a briga Esse jeito que eu gosto Vai Luan, foda-se, 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 foda-se É isso, filha da puta, não foda-se com pena, pode me foder Tava na minha bunda falando que hoje eu tô tentando comer Comi todas as condições de bota de lama, de bota de tocha Hoje eu quero ganhar uma canção de virosa Vai Luan, foda-se, foda-se minha bucita E pode me chamar de rainha dos Pai Luan Vai Luan, foda-se, foda-se, migruan E pode me chamar de rainha dos Pai Luan Vai Luan, foda-se, foda-se, migruan E pode me chamar de rainha dos Pai Luan Se não estiver tu faz assim, é um filho lá me chamando Vai Luan, sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luan, foda-se, fuma o que custa a onda Sei que tu é tradição, se tu é safadona Você é a fila de mim Acesse www.melodybrasil.com Morava nos Estados Unidos, junto com a sua irmã Meio pro parar pra escutar Melody Lohan Coitava pra conversar, daquela voz todo pique Hi, you, what's your name? My name is N.C.Rick Very beautiful, vou começar a chota pique Hi, you, what's your name? My name is N.C.Rick Olha quem eu trombei na festinha O contatinho antigo que me viu com essa amiguinha Olha quem eu trombei na festinha O contatinho antigo que me viu com essa amiguinha Nunca mais falou comigo Tu tá muito estretadinha? Calma que querido Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Eu nem lembro de você Mas meu filho tá com saudade Ele bate, bate Na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate Na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bloqueou de tudo o que que aconteceu Mania dessa menina ciúmiz do que desceu Ele bloqueou de tudo o que que aconteceu Mania dessa menina ciúmiz do que desceu É DJ Melody, é DJ Lohan Os DJs referência em produção De Tecnofunk no Pará Ele bloqueou de tudo o que que aconteceu Mania dessa menina ciúmiz do que desceu Ele bloqueou de tudo o que que aconteceu Mania dessa menina ciúmiz do que desceu Morava nos Estados Unidos, junto com a sua irmã Veio pro parar pra escutar Melri Lohan Contava pra conversar, tá que ela gostou do pick High kill, what's your name? My name is MC Rick Very beautiful, vou começar a chutar pick High kill, what's your name? My name is MC Rick Olha quem eu trombei na festinha Um contatinho antigo, que me viu com essa amiguinha Olha quem eu trombei na festinha Um contatinho antigo, que me viu com essa amiguinha Nunca mais falou comigo, tu tá muito intensadinha Trocar uma que querido, eu tô sendo bem sincero E que fala pra mim, meu amor de Brasil O site do momento Pode apagar tudo, pode apagar tudo É pressão mil grau 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 Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A seereca é dela, ela dá pra quem quiser A xeréquia dela, ela dá pra quem quiser Tem pôr em porra na bucê Tem pôr em porra na bucê Põe uma luzinha pra cima e grita Pega pega Vai começar, vai começar, começar com daria Vai começar, vai começar, começar com daria Então, fogo no parque Sal, 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 sal e dale sal Apenas, penas, 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 penas Levanta a mão no baile somente quem está bêbado Levanta a mão no baile somente quem está bêbado Levanta a mão no baile somente quem está bêbado Eta porra, eta porra, eta porra, eta porra, eta porra, eta porra, eta porra É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Amor, amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida DJ China, insuperável Você me perdeu Mas é um amor em mim Se me derrubou E a porra chorar Amor, amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida O Espetacular DJ Ria Mixi De batinda Únterna A luta no vaso cheio de crânia A porta faixa ela vier da área por agora E chamada lá para ser no vaso de amilha Indicidade, cidade, história, fama Minha senção muita grande é devolvida Dona se quando ela fala tremeava E chamada lá para ser no vaso cheio de crânia A porta faixa ela vier da área por agora E chamada lá para ser no vaso de amilha Indicidade, cidade, história, fama DJ Fabrício Imbatível Criando tendências No Pará Imbatível Melo de Brasil O site da galera Eu movimento que ela faz Deixa os amigos taratão Movimento que ela faz Deixa os amigos taratão Mas de lança, de balinha E o uísque no tampão Que ela desce, tereca, desce, tereca Que isso, tereca Que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso, tereca Que ela desce, tereca, desce, tereca Que isso, tereca Que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso, terecão Te guarda, terecão Te guarda, terecão Te guarda, terecão Terecão, terecão DJ Fabrício Imbatível Criando tendências No Pará Vamos que vamos, porra! Eu movimento que ela faz Deixa os amigos taratão Movimento que ela faz Deixa os amigos taratão Mas de lança, de balinha E o uísque no tampão Que ela desce, tereca, desce, tereca Que isso, tereca Que ela sobe, tereca, sobe, tereca Que isso é tcherecão, que ela desce tchereca, desce tchereca Que isso é tcherecão, que ela sobe tchereca, sobe tchereca Que isso é tcherecão, de quatro tcherecão De quatro tcherecão, tcherecão, tcherecão Obrigado.